Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Chegou a hora de irmos para a capital federal conversar com o Gustavo do Vale, ele que hoje comenta a respeito da tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul e como que isso pode impactar a economia. Olá amigos, ontem nós falamos a respeito, começamos a falar a respeito da tragédia que assola o Rio Grande do Sul. Nós efetivamente ainda não sabemos o grau de que foi afetado. Sabemos que a maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul com cerca de 330 municípios afetados, ou seja, três vezes mais municípios do que a última cheia. E aí temos cerca de 16, 17 mil pessoas em abrigo, 710 mil afetados e aí 83 óbitos até agora e mais de 100 desaparecidos. O volume das chuvas no Rio Grande do Sul tem sido de volume extraordinário. Isso fez com que os níveis históricos dos rios, em especial o Guaíba, que corta a capital de Porto Alegre, inclusive tendo enchido todo o centro de Porto Alegre, e as barragens, que estão todas sob pressão, porque os rios estão muito cheios e as barragens estão aguentando. Mas até quando? Segundo informações, tem 110 hospitais atingidos, sem que 17 estão sem atendimento nenhum e o restante com atendimento parcial. Nós tivemos serviços essenciais interrompidos e toda a logística do Rio Grande do Sul está prejudicada. O aeroporto está paralisado, ninguém sabe até quando, isso quer dizer que não chega mercadoria no Rio Grande do Sul e nem parte do Rio Grande do Sul aquilo que o Estado produz. E isso nós vamos sentir mais cedo ou mais tarde. O povo do Rio Grande do Sul está sentindo isso na pele e o resto do Brasil também sofrer, evidentemente, porque o Rio Grande do Sul é um grande produtor de soja, um grande produtor de arroz, uma indústria extremamente avançada, tecnológica, e tudo isso vai ser impactado na viagem, vamos dizer, entre aspas, para o resto do Brasil. Então, quer dizer, nós ainda vamos esperar se tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul não vai afetar a inflação brasileira e, de certa forma, vamos dizer assim, mudar um pouco a perspectiva do Banco Central para a reunião de quarta-feira, do qual nós falaremos na própria quarta-feira. Grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.